Ficou gigante! Olá pessoas, como vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana e eu moro aqui na Espanha. Hoje começamos o dia super cedo, às 7 da manhã, porque essa noite de hoje pra manhã é de São João e aqui na Espanha é uma mega festa. Todo mundo comemora, todo mundo. Quem mora na praia, comemora na praia com uma super fogueira e tudo. Então o Anker, pra quem não sabe quem é o Anker, meu marido, hoje às 7 da manhã eu já tava tirando todas as madeiras, ele e os nossos amigos, pra colocar na praia. E aí vai participar ele, o pai dele e as pessoas que a gente conhece junto. Já levaram tudo pra praia, que agora são as... 11h39, agora são 11h39. O meu filho pequeno tá na escola, o Alexandre está ajudando o Anker, meu filho maior está ajudando. E, gente, eu espero conseguir gravar tudo pra vocês, porque é muito bonito e eu gosto muito. Vamos ver, senão vamos ver se a gente consegue. Que aí chega na hora, criança, fogueira, é de noite, é mar, é vento, criança que corre um monte de gente. Mas, tá loucura! Mas, eu vou tentar gravar tudo, eu juro, eu prometo que eu vou tentar gravar tudo, ok? Vocês fiquem aí, não sai daí! Se você gostar desse vídeo e não tá inscrito no canal, se inscreva no canal aí embaixo, onde aparece inscrever-se. Eu penso pra falar, porque daqui aparece diferente. Aqui aparece, por exemplo, o deixa o gostei, aqui é me gusta. Deixa o me gusta, compartilha o vídeo e tudo mais. Já sabe tudo o que tem que fazer, ok? E, gente, escreve pra mim o que vocês querem ver aqui. Aproveita que é verão que tem bastante coisa. Bom, no inverno também tem, tem neve, tem parque, tem tudo. Mas o verão é verão, né, gente? Então, deixa aí, ok? Beijo, vamos nos falando! Começando os preparativos pra noite de São João. Olha essa criança, que não para de andar pra um lado e pro outro. e não para de comer. Gente, eu nunca vi, tá todo mundo impressionado com uma criança que não para de comer. Que? Não para de andar pra um lado. Que que você acha? Já estamos na praia, mas tá um vento e tá frio. Olha, quem tá aqui? Olá! Olá! Olha essa praia, gente. Tosse, tose! Forte! Achou! Eu tenho um aparelho. Sim! Mas você tá gostando agora? Levanta o braço. Sim. Você não tá com frio agora? Não, não. Eu tenho, eu tenho. Aqui! Vem, 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 vem! Ninho! Ali com seu lanchinho. Tentando soltar o balão. Mas, pelo que vejo, não vai dar muito certo. Tem que soltar o balão e pedir um desejo. Mas eu acho que esse balão não vai subir, não. Ai, 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 ai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.